Vamos reagir a saúdão o rei, se inscreve no canal, se não de olho roxo eu te deixarei, se inscreve no canal. Como que você falou o nome da música? Saúdão o rei. Saúdão? Saúdem, saúdem? Não, mas tipo... Saúdem, não é saúdão? Mas ou você ou o enigma está errado. É eu, hein? É, eu aposto que você está errado. Mas enfim, salve na cama, se bom dia, boa tarde, boa noite. Salve na cama. Estamos aqui com apenas um react dê? Saúdem o rei do Flamengo, One Piece, enigma. Nossa, saúdem, tem que falar de estranha. É, é estranho. Eu vou ter que concordar, saúdão soa melhor. Soa melhor. Mão certo de saúdem. É, que estranho. Soa melhor. Saúdão o rei. É, exato. Mas enfim, bora lá, capa muito bonita. O homem voltou com várias músicas de One Piece, alguém sabe? É que eu não tenho Twitter, então provavelmente o enigma posta tudo no Twitter. Hum, justo. Aí eu não sei se vai ter várias músicas, se o que aconteceu, e por aí vai, se vai ser só de One Piece, se já tem as próximas músicas, enfim, que continua assim, que está magnífico. Bora lá então? Bora. O melhor pilão de One Piece, sabe? Cara, eles são tão caralho. Descendente de uma das grandes famílias mundiais que foram para o marejo 800 anos atrás Tínhamos tanto poder, mas ele queria algo a mais viver com os nomais Esse idiota do meu pai Primeira vez que sente dor Primeira vez que sente fome Tomeamos do lixão Tive que ver minha mãe embora Não importa quanto tempo passem a me torturar Eu vou sobreviver Pra fazer cada um pagar O hacker do rei Assim desprezei Pra que eu me vincasse o ar Mel ganhei Não adianta se desculpar Não esperem que eu esqueça Vondade não terá Com um tiro na cabeça Família don't short for me Eu tenho que falar Eu amo edição assim Que tipo, muitos mexem com a edição do mangá Tá ligado? É E tipo, eu gosto muito com eles colorem Tipo... Colorem? Colorem ou coloram? Colorem ou coloram? Aulas e aulas nesse vídeo Tipo, o fundo que seria branco de uma cor E a uma cor predominante do personagem Tá ligado? Tipo, amarelo e pra... Tipo, o rosa, né? Do do Flamengo E o amarelo pra destacar de fundo Eu acho muito bonito Nossa, né? Eu acho que fica mais elegante Colorem Desculpa Não esperem que eu esqueça Vondade não terá Com um tiro na cabeça Com a família don't short for me Que eu quero alcunha meu apelidor Se quer comprar eu tenho pra vender No supermundo eu sou conhecedor Todo garoto grande quer Seu pouco em pouco em granadas Não conheço tão bem esse aqui Que a perder não tem nada Mas procurar se dispôs o meu irmão Você era da marinha Sempre foi um espião Porque teve que roubar a fruta da operação Igual nosso pai Esse tiro é o meu perdão Esse preço é só uma proposta Eu tenho a alma Pra não te roubar Vou te vender o reino Você tem até de manhã Pra conseguir a grana Controlando o seu soldado Segue esse deana Mas que coisa terrível Seu rei É um traidor A confiança que tinha A noite se quebrou O herói amanhecer É isso que eu sei Tenho trono pra mim Agora eu sou O rei Numa aliança Lá no estado sem O chapéu de palha Entrou no meu caminho Pra conseguir cesar O mundo eu anuncio Registro de bocas Hoje eu renuncio Mas era uma mentira Isso aí Pegou, tá? É transformado em mim Do seu pai de rio da cor Maralho, demais A edição Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não controla Na vontade de ser teu Eu sou amigo E estou viço até Do sobre o mundo O que é o que é Será que essa música é... Uma... Como? É paródia que fala? Hã? Paródia? Não, paródia não Tipo quando alguém Pega o instrumental De uma música famosa Só que faz uma música Acho que o Enigma fez uma música assim também Não, não é paródia Não sei como que fala Mas enfim, eu sinto que eu já escutei esse refrão em algum lugar Tipo, vai com... Não vou lembrar agora de cabeça Releitura, reimaginação Tipo a do Guts, tá ligado? Tipo, ele pegou o instrumental de alguma outra música Sim, eu sei o que você tá falando É igual o Anyrap fez com Imagine Dragons também Que ele já fez alguma música, tá ligado? Tipo... Não Billy Lish Da Billy Lish É, Billy Lish Beliche Releitura, enfim, alguma parada assim Vocês não reconheceram, não? Cara, muito bom Eu tô encucado agora Saúde Você viu essas gostosas? Saúde Mano Mas... Tu sabia o que o que você quer? Às três da tarde em Green Beach Melhor traseiro She's-ar É o almeirante da RM O governo mundial foi mandar Ficou muito que como magia Seu jeito de com esse chefe falar Vem pra sua cabeça arrancar Relando o coração Para de fugir Com sua aliancinha Vai ter que acabar aqui Tá preso nos fios Como se fosse uma Não vai salvar seus amigos Desse jeito perna Caralho Você já veio preparado pra morrer Mas o corpo do tempo O quanto você imaginou Eu sendo casado pelo Kaido Então foi assim que você planejou Foi embora É condido Igual se o céu me inventou Ela foi sacanagem Eu tô muito candidato É realmente difícil Olha o lugar que se revela Agora sempre vou pagar Não existe saída Mas proponho um jogo durante uma hora Vocês têm uma escolha Uma recompensa a voltar Mas tem os doze que eu mantém Então tentei me matar E dá minutos boa parte Vou errar Quarenta minutos Todos irão gritar Cinquenta minutos O país vou esvagar E uma hora nenhum O mundo se ouvirá Que fácil Eu vou destruir o mundo Não vai me impedir O filho vai ser amado Se não souber aqui Se o tempo todo esconder É natural enfrentar Os inimigos de mim Cadê o pezinho? Meu Deus, caralho! Não importa se seu corpo me acerta Eu quero garantir a vida eterna Deixa a cabeça do lau eu esmagar Nosso rock do rei irá se chocar Não vai ver se quem dá raiva se original Essa sua quarta marcha nem um pouco me impressionar Nem o águas no rosto Você consegue o arrancar E o que é que faz essa? E o que é que faz essa? Essa porra Nem parece para Messias Tá mais pra aloquer Prédios pela cidade Todos viram mim Não se compara um Deus Essa linhagem dos dias Essa cidade hoje Ela é isso, mano? É a cidade? Essa linhagem dos dias Não seria derrotador Se a marinha tivesse cooperador É melhor que avise os terributors Todos eles afundaram por o sol Os monstros estão a soltar no mar Não há mais ninguém para nos controlar A maior guerra de todas começou Quem que será no fim o rei do mundo? O inferno, o céu, o passeio E o seu alça, o povo grita Salvei! Uuuuuh! Olha esse corajinho, ó Nossa! Muito bom! Tad, parabéns no Enigma, tá? Mas eu tenho uma crítica Isso! Olha esse corajinho de bola Ô, mas eu tenho uma crítica Poderia ter mais desse coralzinho, né? Não, mais do refrão Justo, mas poderia ter mais coral Não só na parte do Saúde e o Rei Não estou criticando Não, justo É, uma crítica tipo Poderia ser um acréscimo para ficar melhor ainda Exato! Entendeu? A música está perfeita Mas eu senti uma falta, tipo, a mais de refrão É Tipo, coloca mais um terceiro refrão Mas é foda, se coloca três refrão, os caras começam a reclamar Nossa, o povo não tem criatividade para fazer música Fica repetindo o refrão É foda É exato É triste Mas enfim Se tivesse mais refrão eu ia gostar Eu ia gostar, eu ia gostar Eu ia gostar, não vou negar Mas enfim, muito bom Caralho E eu estou encucado tentando lembrar de onde que é esse refrão Tá falando que é do Nirvana Nirvana? Eu nunca escutei Nirvana Quer dizer, eu conheço a banda Nirvana Mas eu nunca escutei É? É? É De onde que eu escutei Nirvana para lembrar? Talvez em algum Reels, alguma coisa assim Não Ou deve ser alguma música Eu não escuto Nirvana Mas deve ser alguma música Bora, vamos ver Nirvana aí no YouTube depois para ver se é É, agora não dá para o copyright Depois é Ah, tá justo Mas enfim Em algum lugar eu devo ter escutado Nirvana Que eu não reconheci Nirvana E que é dessa música Mas muito bom Muito bom Enigma Você é foda Vamos deixar o vídeo original Aí na descrição Vamos apoiar Caralho, que edição bonita Que instrumental gostoso Que música bonita Que letra gostosa E principalmente o refrão me cativou pra caralho E muito obrigada por me dar uma aula de português de como falar saúdem 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 Colorem Rapaziada Vamos deixar aqui ó O último vídeo Aqui pra você se inscrever Três toquezinhos Ativa o sininho pra receber a próxima notificação E não se esqueça Se você não se inscrever Não Tchau Tchau